Aspeito e gratidão marcam este momento. Com saudade e em família, nós nos encomendamos das almas dos nossos camaradas, que deram o melhor que sabiam e podiam pela sua gente, pelo seu povo e pela sua pátria. Passei, Senhor, que depois da sua total doação, repousem na vossa paz. E a nós que ainda vivemos, fazei-nos seus dignos continuadores. Descansem na paz de Deus. Vivam para sempre na memória de todos nós. Amém. E que todos os historiadores a identificavam como perto da Capela dos Mártires. A Capela dos Mártires foi uma capela mandada construir a partir de 1229, onde atualmente está a Igreja de São Domingos, para enterrar os mortos da reconquista que nós fizemos aos moros entre 1226 e 1229. Portanto, além de termos dentro do Museu Antigo Regimento Infantil... Porque quando o Gachinho e o Balsinhas vieram falar comigo para organizar este almoço, é interessante que hoje é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. E este museu, antes de ter sido classificado Património da Humanidade, tal como toda a cidade, em 30 de junho de 2012, era uma peça única em termos de museografia em Portugal. Porque o museu, antes de ser museu, quando nós todos estávamos aqui, isto já era um grande museu na realidade. Porque era o único edifício em Portugal, constituído por três monumentos nacionais. Portanto, e quais são esses monumentos nacionais? O Convento de São Domingos do século XIII, a Muralha Fernandina do século XIV, a Muralha Seixcientista do século XVII, alterada no século XVIII a quartel pelo Guilherme Valderet. De modo que é interessante a escolha da data do almoço neste dia, e precisamente num sítio que antes de ser museu, já na realidade era um grande museu. É que se constrói aquele edifício que nós conhecemos pela antiga caserna grande, não é verdade? Da primeira saída, conhecemos como as arrecadações, conhecemos como o antigo refeitório. Portanto, aquilo originalmente foi a cavaleção... é porque é que o encerrado é o comunhão que nós conhecemos. É que se Mantem運- seõe até na realidade vermissão, É que la récem com a BRPh�� de ativer. É car e até os amigos. É que mesmo vocês estão aí a apresentação, ou seja, é sua própria grande A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA